Depois deu de novo, entendeu mãe? Aí, um beijinhos! Uau! Que uma hora! Aí, tem um patate, viu o leão! O leão! Uau! Uau! Tem um patate, viu esse? Aí, tem um patate, ele! É um gigante curioso! Uau! Acho que bateu com a cabeça! Ficou muito dozói! Esse aí foi o papá! O papá do céu! Então... O ele mirulou! Uau! E quem tirou o dozói dele? Foi Jesus! Foi Jesus! Foi Jesus! Foi Jesus! Foi Jesus! Foi Jesus! Muito bem! Agora, o Jesus foi aqui! Quando o homem bateu no Jesus! O homem mau! E ele ficou doz! E... A irmã dele... Quer entrar? E ela ficou sonhando! Sonhando? E... E... Vou ter para trás... Eu sou... O tio... Uma coisa... Para o Jesus morar... Como que... Contar as folhinhas? E... Ah, depois é você! E ele me arrumou um teste... Para... Para... Para o quadro do mal! Eu vou contar a história de Samuel! 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 É... Um menino muito bom! Socorro! Dá brinquedo para ela! Ela só tem lixo pequeno! Senhor! Dá brinquedo para que eu faça... Mata! Ela não tem! Comida, senhor! Urso, senhor! Ela não tem, senhor! Muito obrigado! Muito obrigado, senhor! Muito obrigado, senhor! Papai!